O que é a Rádio Mineira? Obrigado aí pra galera, tanto o pessoal aí que tá sempre envolvido com a gente, beleza? Vamos fazer um sorteio aí pra galera. A gente tá gravando um videozinho, depois vai tá lá no site também, pra galera poder curtir. E site rádio mineira.com e também vai tá no nosso canal no YouTube da Rádio Mineira, tá? É só procurar lá no YouTube Rádio Mineira e também no site rádio mineira.com. Então bora lá fazer esse sorteio, que hoje é sexta-feira, a galera quer animar, quer dançar, já quer fazer o aquecimento também pra noite, né? A galera já esquentar. Então vamos que vamos. Tá aqui, o pessoal tá vendo aí no vídeo aí, tá aqui na minha mão, beleza? Jugar aqui. Deixa eu misturar bem aqui. Vou escolher o nome aqui, estou nesse momento com olhos fechados, vamos que vamos. Vamos ver quem faturou aí. Lembrando que o brinde tá na minha mão aqui já. É um brinde... Calma, vou fazer suspense. Mas só falar do brinde, que o brinde é o livro do poeta Jorge Lenz, aqui de Juiz de Fora. O livro chama-se Ser Urbano, beleza? É um livro bem bacana. Eu já dei uma lida aqui em vários poemas, aproveitei que o livro tava aqui, né? Então vamos lá, galera. Tá aqui na minha mão. O livro é novinho, tá lançado em 2021, aí, pra galera, final do ano passado. Quem ganhou foi meu amigo Felipe César, grande camarada Felipe César, aqui mesmo de Juiz de Fora. Grande amigo que prestigia aí, dá maior força pra galera aqui da rádio, tá sempre aí colaborando, deixando seu recado. Grande amigo aí de uma amizade muito grande, bem bacana. Foi muito bacana saber que quem ganhou foi meu amigo Felipe César. A galera viu no sorteio aqui, não tem blá blá blá, não tem caô aqui, é clássicos do funk. Tá na mão aqui, Filipão, pode ficar tranquilo que o brinde chegará em suas mãos sem nenhum custo, beleza? Obrigado por participar, continue participando, divulga aí pra todo mundo que semana que vem tem mais brinde, hein? Vamos que vamos, que hoje é sexta-feira. Legenda Eduardo César